No Ceará, a Justiça condenou o Estado a pagar indenização no valor de 30 mil reais a família de um detento assassinado dentro da unidade prisional na região metropolitana de Fortaleza. O homem foi morto a facadas pelos companheiros de Sela em março de 2007 no município de Calcaia. O pai da vítima entrou com uma ação na Justiça alegando que houve negligência por parte dos agentes penitenciários. Segundo o Estado, não houve a participação de qualquer agente no caso e a autoria do crime é única e exclusiva dos companheiros de Sela que confessaram a prática do homicídio. O Tribunal de Justiça cearense entendeu que o Estado falhou em não garantir a integridade física do preso e condenou o ente público ao pagamento de 30 mil reais a título de reparação moral. Determinou ainda o pagamento de pensão mensal no valor de um terço do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos.